A Rússia, grande aliada da China, criticou os americanos pela visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan. Vamos trazer para cá mais uma vez a Denise Odoriz, que também está acompanhando a repercussão internacional dessa polêmica viagem. Denise, muito bom dia para você. Qual foi a resposta dos russos? Olá, Stephanie, novamente para você, para o Colombo. Bom, mais um dia de críticas. Ontem a Rússia já tinha acusado os Estados Unidos de causar desestabilização global com essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan. E hoje eles voltaram a se pronunciar. Dessa vez foi o próprio ministro das Relações Exteriores, o Dmitry Peskov, que disse que a ida de Pelosi a Taiwan foi uma provocação, uma tentativa deliberada dos Estados Unidos de irritar a China. Peskov disse o seguinte, não vejo outra razão para criar tal aborrecimento do nada, sabendo muito bem o que isso significa para a China. Peskov declarou ainda que o nível de tensão causada pela viagem da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não deve ser subestimado. A China reivindica Taiwan como parte do seu território. É uma ilha autônoma e não são todos os países do mundo que reconhecem isso. Alguns se colocam a favor, reconhecendo que Taiwan sim tem que ser independente, outros reconhecem que Taiwan é parte do território chinês. E a Rússia é um desses países. A Rússia aderiu ao conceito de uma só China, que é o que Pequim defende, que todo o território faz parte do país. É com vocês. A Rússia é um dos países.